Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu lado da escritora e de como que funciona o processo de criação e de produção pros livros da Galaterra. Espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. E pra quem me conhece, eu sou a Bruna Harvo, eu sou nutricionista, sou youtuber e também sou escritora. E eu até contei um pouquinho mais sobre isso nos outros vídeos, eu vou deixar eles nos cards. Eu comecei a escrever desde muito novinha, publiquei meu primeiro livro com 14 anos, na uma editora independente, depois eu continuei escrevendo sem publicar, parei por muitos anos e voltei a escrever faz mais ou menos um ano e meio, dois anos. E comecei a publicar no Inkt, que é uma plataforma dentro da Galatea, né? A Galatea é uma editora de livros, é uma editora alemã, e ela tem publicações aí de livros do mundo inteiro através de e-books e agora tá começando a ter eles impressos também, eu vou deixar o link deles aqui e uns printzinhos e umas imagens do aplicativo por aqui. Então, tem vários livros ali, inclusive livros imersivos que você lê e escuta também, ela é super legal. E ele capta autores através do Inkt, que é uma plataforma gratuita que você publica seus livros ali e conforme eles vão tendo repercussão e vão atingindo o algoritmo, o Belatea te envia a possibilidade de ter o contrato assinado pra publicar realmente lá. E eu tive essa oportunidade através da Renegada e do Alfa, eu vou deixar aqui a capa do livro maravilhoso, é Sobred, da capa. E de Junto do Renegada e do Alfa, a gente teve o livro 1 e o livro 12, o livro 2 tá em edição agora pra ser publicado também. E teve um Erotic Unshot que foi Hot Dinner with the Alfa, né? Que foi um livro publicado desse universo também, mas ele é apenas um conto, daí ele é um pouco menor, mas tem a capa dele aqui também. Tudo isso você confere lá no Belatea, eu vou deixar aqui no box de descrição. Mas, todo o processo de escrita começa publicando no Inkt e através dele, né, quando tem essa, atinge esse número no algoritmo, a gente vai pro Belatea. E o meu processo de escrita, ele começa escrevendo em português. Ah, tá, todos os livros foram publicados em inglês, né? Então os livros começam a ser escritos em português, então eu começo os capítulos. Quando eu começo a escrever um livro, eu gosto muito de escrever pelo menos 5 capítulos, mas o perfeito, idealmente, seria se eu conseguisse escrever 10, assim, no começo, pra ter pelo menos 10 capítulos prontos. Eu gosto muito de, no Inkt, publicar um capítulo por dia. Por quê? Porque isso engaja o leitor e isso faz com que as leituras sempre aumentem e o público do Inkt não gosta, na verdade, que ninguém gosta de poder se envolver com uma história e aí, de repente, o escritor simplesmente para de publicar ela ou você tem que esperar muito tempo pra ler a continuação. Então eu gosto de, quando eu começo, já ter vários capítulos prontos pra eu poder publicar um por dia. Claro que acontece de, às vezes, eu ficar dois dias sem publicar ou um dia sem publicar, mas os meus últimos livros todos eu tô conseguindo publicar pelo menos um capítulo por dia. Ele pode ser mais curtinho, mas todos os dias vai ter algum capítulo. Então eu começo escrevendo a maior parte do livro, daí eu monto a capa e, a partir daí, eu já defino um título pra esse livro. Posso mudar depois, mas a ideia é que ele fique assim. E daí eu começo a publicar um capítulo por dia. Aí eu pego esse capítulo, então eu escrevi os primeiros 5 ou os primeiros 10. Tá pronto. Defini título, defini capa. Aí eu vou pegar capítulo por capítulo, reler, e, nesse momento, eu faço a edição pra o estilo de escrita americano, que é o que o Galatea e o Ink te aceitam. Se eu não me engano, é o estilo Chicago, alguma coisa assim. Que daí, por exemplo, não usa a barrinha pra diálogo, né? A gente usa aspas. Então eu corrijo isso. Se tiver alguma coisa na história pra corrigir, alguma coisa que eu mudei talvez a mais da frente, eu aproveito e corrijo ali. Sempre quando eu mudo, eu tento corrigir na hora, mas eu esqueço, então eu organizo a história por ali. Normalmente, quando eu já defino as cenas que vão acontecer nos próximos capítulos, eu tenho um arquivozinho com a estrutura da história, tipo, os pontos principais deles e os principais acontecimentos. Então, se eu precisar de alguma coisa, eu volto pra lá. E, tipo, às vezes, quando é um livro de lobo, de fantasia, que tem nome de Alcateia, sobrenomes importantes, eu acabo marcando ali pra eu poder não me esquecer. Mas, geralmente, quando eu tô escrevendo, eu tô tão envolvida que eu acabo não esquecendo. O negócio vai fluindo super bem. Então, eu traduzo esses capítulos todos pra essa linguagem, né? E com esse ajuste de edição. E daí, eu traduzo eles pro inglês. E daí, eu publico um por dia, realmente. E daí, vou publicando até terminar a história. Como eu falei, a ideia é sempre publicar um por dia. Às vezes, acontece de pular um de outro. Mas, no geral, é eles fluírem super bem nesse quesito. Feito isso, a história bombou. A Galatéia mandou o teu contrato. Você vai publicar pra eles. Aí, como que funciona? Eu pego todos esses capítulos que eu publiquei no Inked, passo por um arquivo novo. Por que que eu faço isso? Porque, às vezes, no decorrer da história, eu precisei mudar alguma coisa. E eu não mudo no meu arquivo original lá que eu escrevi a história. Eu mudo só no Inked. Então, eu pego esses arquivos que eu sei que foi a versão final. Foi o que realmente o leitor gostou. Jogo com o arquivo de Word. Dou aquela lida, aquela corrigida. E envio pra editor. Daí, a editora manda pro editor. E esse editor faz a primeira correção. Nessa primeira correção, ele vai avaliar o passe da história, linguagem. Às vezes, tem alguma palavra que, na hora da tradução, não encaixou perfeito. Ele vai mexer. Minha editora sabe que eu sou brasileira. Então, sabe que tem palavras que eu vou repetir no inglês. Sabe que tem palavras. Porque, às vezes, eu escrevo quatro adjetivos diferentes em português. Você vai traduzir pro inglês. Os quatro significam a mesma palavra. Mas, claro, na hora da tradução, eu mexo nisso. Mas, eu tendo a ser repetitiva. Pelo inglês, não ser minha língua materna. Com o passar do tempo. Eu tô melhorando isso. Mas, ela já conhece. Ela já sabe como é que funciona. Então, é ela que sempre faz a correção e a edição de todos os meus livros. Então, ela já conhece até o meu estilo de escrita. Eu tendo a ser bem dramática na minha escrita. Então, ela sabe disso também. Então, ela já vai fazer essa correção. Às vezes, tipo assim, ó. Ah, Bruna. Essa parte aqui, essa explicação. Vai ficar melhor lá no quinto capítulo. Daí, tipo, ela faz essa sugestão. Me manda o arquivo com todas as sugestões. E daí, se eu acato. Ou se eu quero modificar alguma coisa. Tenho esse livre contato com ela. Falo, ó. Não, mas aqui, Michelle. Eu acho que ficou melhor do livro que eu tinha feito. Se a gente mudar isso aqui. Eu vou ter que mudar tal coisa. Porque vai perder o sentido dessa parte lá. Que no segundo livro eu explico. Sabe? Tem coisas que, tipo, na minha cabeça faz sentido. Mas, pra ela não. Porque eu já sei do segundo livro que eu já escrevi. Então, a gente faz esses ajustes. Se tiver tudo certo. Daí, eu mando pra ela. A gente vai tendo esse contato. Mas, normalmente, assim, ó. Vai e volta o livro duas vezes só. Três no máximo. Normalmente, é bem tranquilo. Porque são poucas coisas que a gente acaba modificando. É no primeiro contato que eu tenho com ela. Que a gente faz a modificação geral. Depois, é só ajustes. E daí, ela já manda pra Galateia direto. Vai pra fazer a capa. E vai pra calendário de publicação. Na, inclusive, no conto. Como ele é um conto curto. Ele tem dois capítulos só. Nem teve volta, tá? Ele foi. A Michelle leu. Ela só corrigiu a gramática mesmo. E, tipo, já foi pra editora. Nem voltou pra mim. Porque tava tudo ok. Então, já foi. E daí, eu só fico esperando pra ter publicado lá. E, se quem tiver interesse em me acompanhar. Eu espero que logo as minhas obras vão ser traduzidas em português. Tipo, de novo. E daí, eu conto pra vocês aqui. Mas, esse é o processo. E, pra quem tiver interesse. Se quiserem mais vídeos sobre essa parte de escritora. Comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Um super beijo. E até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho